Bom dia amigos do vôleibol melhoridade Estamos em Jaguariuna Jogo amistoso entre Jaguariuna e Atibaia Bola rolando, ataque de Jaguariuna Fora, ponto de Atibaia No saque de Atibaia, Martins Na recepção Fernando, Fernando No ataque foi o Moacir Olha lá Atibaia no ataque Fora Um a um Jaguariuna no saque curto Boa defesa de Nascimento Nascimento Toninho Na vexadinha, ponto de Atibaia Tá bom, obrigado Betão no saques Sacou Bolinha meia lua Boa defesa de Chico Nascimento na jogadinha, largada Boa recepção de Paulo Bola no fundo Fora, ponto de Atibaia Moacir Dois ataques Um pouquinho Fora Betão no saques Meia lua Olha lá Boa recepção De Ivan Olha lá Vamos ver Nascimento no ataque Tá pulando O professor não tá considerando E além dele pular Ele jogou fora Dois erros Que ele cometeu Ô Claudio Preciso de um assistente Aqui Saques Meia lua Olha lá Toninho No ataque Concentrou Jogou na vexadinha Ponto Ponto de Atibaia O técnico de Atibaia é Fabrício Jaguariuna é o Bruno Na arbitragem José Vitor Ponto de Atibaia no saques Toninho no saques Bola no bosta Saques rasante Na largadinha Boa bola agora De De Moacir Moacir no saque Com efeito Meia lua Alta Boa recepção De De Betão Nascimento Tá pulando O árbitro não tá Não tá considerando Número onze No ataque Na largadinha Boa defesa Com o pé Ah Que peninha Seu Chico Martins fez uma bela defesa Mas o Chico Não conseguiu pegar a bola Moacir novamente No saques Com efeito Meia lua Vamos lá São Chico Agora é Antônio Carlos Na largadinha Com o pé Será que ele pega? Não pegou Ponto de Atibaia Boa recepção Boa recepção Número onze No ataque Agora Que o nome dele é Wilson Olha lá Vamos lá Martins Na largadinha Boa Recepção Novamente Agora na largadinha Também Vamos pegar Vamos pegar Pegou Antônio Carlos Martins no ataque Na bola Comprida no fundo Acho que foi fora Não foi dentro Foi boa Ponto de Atibaia Nascimento no saques Ah Que peninha Tentou uma bola arrasante Passando próximo da rede Não conseguiu Agora no saques É o Wilson Sacou forte no fundo Boa recepção De Betão Betão Chico Na largadinha Olha lá Ponto de Atibaia Antônio Carlos Esse jogo aqui Do pessoal É De setenta anos É o primeiro sete Boa recepção Olha lá Na largadinha Ponto de Jaguarino Jaguarino no saques Forte Arrasante Forte Belo saques Ponto de Jaguarino Dito no saque Já sacou bem Na outra bola Agora forte no fundo Agora errou Sacou muito forte Sacou muito forte Arrasante forte Agora é Chico no saques Peraí 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 Atibaia fez uma troca Peraí Peraí Saiu Toninho Entrou o Crespinho Bom saque Do Chico Olha a boa recepção De Antônio Carlos Na largadinha No fundo Boa recepção Betão no ataque Na largadinha Ponto do Betão Ponto de Atibaia Não do Betão Betão foi bem no ataque Ah meu Deus Que saques foi esse Seu Chico Se saques não pode Não vale Seu Chico Esse jogador Seu Chico Ele começou recentemente Ainda como se diz Tá aprendendo É o primeiro É o primeiro jogo dele Fora de casa De Atibaia Crespinho também Jogador novo Olha lá Na largadinha Ponto do Crespinho Maravilha Volveu pra Atibaia Onze Jaguariuna Oito Boa bola Do Martins Tentou surpreender Bola Fora Bora Mocinho não foi feliz No ataque no fundo Atibaia faz doze Olha que saques Olha que saques Meu Deus Saques surpresa esse Pra não falar outra coisa Atibaia vai a doze Martino Saque rasante Boa recepção Olha lá Olha lá Na largadinha Boa bola De Atibaia O Cimento Betão agora Na jogada Tá atento O time de Jaguariuna Tá um bom rali Agora hein Olha o rali Olha o rali Olha o rali Nossa que passe Quase que ele não pega O pessoal tá meio afobado Pra jogar hein O pessoal tá meio afobado Não tá trabalhando a bola Nos três toques O técnico de Atibaia Fabrício Alvarenga Pé de tempo No placar Treze Atibaia Nove Jaguariuna Meus amigos do voleibol Da melhor idade Eu vou solicitar Aos senhores A curtir Nosso vídeo no Youtube Que está depois do almoço No Youtube No vídeo No canal Joel Volley Entrem lá Curtam o vídeo Deixem seus comentários Pra gente tentar melhorar As imagens Posicionamento De câmera Algum comentário Infeliz que eu fizer Pode questionar Pode criticar Pode Se for bom também Por favor Deixem seus comentários Não esqueça Se inscreva no canal Joel Volley Muito obrigado E agora vamos retornar A partida Jogão de vôlei Aqui Da categoria 70 anos É o primeiro set Sacou Boa recepção De Crespim Betão no ataque Na bola curta Boa bola Vamos assistir no ataque Na largadinha Nascimento está esperto Olha lá Na largadinha Ah muito bom Seu Moacir Na largadinha Perfeita No pé Do Nascimento Bola no pé Agora quem vai sacar É o Paulo Está autorizado Olha um saco Esrasante Boa bola de Chico Nascimento no ataque Meu Deus Nascimento Acho que Não esquentou muito bem O motor não Ele não costuma Errar essas bolas Novamente Paulo no saco Esrasante no fundo Boa recepção Betão no ataque É a nossa Esperança Aê Betão Atibaia vai a 14 Joga por um Não vai errar o saco Betão Senão o professor Vai ficar bravo Sacou Não pode errar Betão Acabei de falar Essa hora do jogo Não pode errar saco Procura só passar a bola Um acirno no saco Boa bola Vamos lá Vamos lá Nascimento do seu último ponto Na mão Olha lá Bola 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 Atibaia Atibaia Fecha o primeiro sete Daqui a pouco Vai ter o segundo sete Obrigado Galera Não vai embora Daqui a pouco a gente volta É pá e bola Rapidinho